Música Quero saudar você que neste momento nos acompanha nos 5 minutos com São José todos os dias fazendo uma meditação sobre as virtudes de São José e hoje queremos meditar mais uma invocação da ladainha de São José que diz São José fortíssimo então a fortaleza de ânimo com que São José enfrentou e venceu todas as dificuldades da sua missão a firmeza com que ele resistiu a todos os combates e adversidades e afrontou todos os perigos mostram que também entre os mansos e humildes pode existir a coragem, a força e a firmeza de caráter ele foi o santo das tribulações a pobreza, as perseguições, o desprezo, a humilhação, a repulsa, o desterro, as injustiças caíram sobre ele como as ondas negras do alto mar se lançam contra a rocha solitária e assim como a rocha resiste corajosamente ao furor das ondas também São José, rochedo de fortaleza, em pleno oceano de tribulações enfrentou com ânimo e com ânimo sereno todas as penas e adversidades da vida ele superou todos os obstáculos que se opunham ao cumprimento dos seus deveres esta é a fortaleza cristã que devemos todos guardar no meio das provações para tudo suportar antes do que ofender a Deus é a fortaleza dos mártires pela qual preferiram sofrer todos os tormentos do que a renegar a fé na vida oculta que passou na terra da qual nenhum documento histórico nos dá notícia a não ser o evangelho e esse mesmo limitando-se a uma ou outra referência São José foi entretanto um forte, como se deduz do pouco que dele sabemos forte na fé, porque ele acreditou sempre na divindade de Jesus ainda que o visse nascer na fraqueza, na humildade e no abandono forte na esperança que sempre nutriu, como todos os patriarcas na vinda do Messias prometido e no cumprimento das profecias São José foi forte na caridade e no amor com que acolheu a Jesus adotando como seu filho divino o filho de Maria e enfrentando todos os perigos para salvá-lo da perseguição e da morte São José foi forte na luta com a pobreza, o desamparo e as adversidades da vida sem nunca se deixar vencer pelo desânimo a fortaleza de São José lhe vinha do alto e nós podemos bem lhe aplicar as palavras que mais tarde proferiu São Paulo tudo posso naquele que me fortalece assoberbado com o peso e a responsabilidade da missão que ele fora confiada de ser o guarda e defensor do filho de Deus humanado ele pobre, fraco e humilde que poderia fazer sem o socorro divino sem essa força que Deus infunde aos seus eleitos quando deve enfrentar tribulações e perigos para desempenhar os encargos que lhes confia neste mundo e que outra missão mais grandiosa mais árdua, mais difícil podia Deus confiar a um homem na terra do que o de amparar e defender o seu unigênito filho que revestido da natureza humana para consumar a obra da redenção devendo combater o orgulho e todos os vícios ficaria exposto a tantos perigos desde o seu nascimento a São José, portanto, como guarda, protetor e pai adotivo de Jesus para que ele fosse o escudo contra qualquer ataque que ameaçasse a vida do Redentor devia ser comunicado em alto grau a São José o dom da fortaleza São José fortíssimo, rogai por nós rezemos o lembrai-vos São José lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção implorado o vosso socorro e não fosse por vós atendido com esta confiança venho a vossa presença a vós com fervor me recomendo não desprezeis as minhas súplicas pai adotivo do Redentor mas dignai-vos de acolhê-la piedosamente amém e que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém o tremendo o tremendo amém amém Legenda Adriana Zanotto